Observador não, veio para arriscar mesmo e conseguiu fazer um bom salto que praticamente vai colocar ele entre as três primeiras colocadas. E vamos da pista da caixa de areia para a pista de corrida porque é papo de final, hein? 400 metros rasos feminino. Vamos para a grande decisão dos 400 metros rasos. E olha, vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo porque a gente está vendo aí a lista inicial, só atleta de primeiríssima qualidade. Da raia 1 à raia 8, pista cheia do jeito que a gente gosta. Maria Santos, Nayane Xavier, Letícia Lopes, Júlia Ribeiro, Graziele Sena, Sibeli Royer, Bianca Almeida e Eduarda Sena. As oito atletas mais rápidas das eliminatórias e semifinais vão agora para a grande decisão dos 400 metros, Rodrigo. É disputa fortíssima. Temos aí as principais atletas do ranking brasileiro na disputa. Uma volta completa na pista. E olha, a única coisa que eu tenho a dizer é que vai pegar fogo. O sol não apareceu, mas o fogo vai pegar na borracha agora com essas meninas correndo. Exatamente isso. Sol não brilha no Rio de Janeiro, mas o calor está na pista de atletismo da UFF. Coitada, largada! Vambora para a final. 400 metros rasos feminino. As oito atletas mais rápidas dos 400. Dividem a pista de atletismo agora na tela para você. Já vem por aqui a Bianca Almeida. Na primeira curva, ela quem vai passando, ficando na ponta, lá na parte de cima do seu vídeo. Representando a ADC São Bernardo. Se encaminha bem para a penúltima curva ali no segundo pelotão. O negócio está mais bagunçado. As atletas vêm firme, vêm forte. Agora se encaminhando para a reta final. Vamos ver agora como é que vai ser essa última curva, essa briga pela primeira posição. É aí que o negócio começa a ficar sério. Vem a Júlia Ribeiro. Agora está na ponta a Júlia, para os últimos 100 metros. A disputa vai ser forte. Ainda Júlia Ribeiro. Vai mantendo velocidade. Abre bem a distância e cruza a linha de chegada na primeira posição. Júlia Ribeiro! Representando o Praia Clube Exército Futel Minas Gerais. Que crescente absurda da Júlia. Do meio para o final da prova, ela foi com tudo. Se ajoelha, vai as lágrimas na pista de atletismo agora. Porque sabe que deixou tudo de si. O momento de emoção é esse aí. Esse é o atletismo do Brasil. Júlia Ribeiro. Um começo de prova não tão bom assim, mas uma crescente sensacional. Foi com tudo para cima da Bianca. Foi com tudo para cima das primeiras colocadas. E da última curva para frente, só deu ela. Nos últimos 100 metros, ela engatou a quinta marcha. Foi com tudo. Cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Para assagrar-se campeã brasileira do Interclubes Loterias Caixa Sub-20 de atletismo. Júlia Ribeiro do Praia Clube, medalha de ouro, fazendo índice para o Campeonato Mundial Sub-20. 55.03. Pode chorar, Júlia. Pode se emocionar. Pode abraçar suas companheiras. Pode comemorar. E pode ir preparando as malas aí. Porque você pode também representar o nosso Brasil. Lá em Lima, no Peru, no mês de agosto. Recebe os cumprimentos da galera, dos seus colegas, da equipe, de toda a comunidade do atletismo. Da arbitragem também, por que não? Do staff também, por que não? Todo mundo se emociona e comemora com a Júlia Aparecida Rocha Ribeiro.